Um dia das crianças especial. Neste 12 de outubro, o Ministério do Meio Ambiente quer estimular a sustentabilidade e incentivar o não consumismo. Por isso, foi lançada a ação Ganhou, Doou, que faz parte da campanha Criança e Consumo Sustentável. Estimular a criança a trocar, compartilhar, doar um brinquedo que não usa mais para quem não tem. Esse é o objetivo da ação Ganhou, Doou. A iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente e faz parte da campanha Criança e Consumo Sustentável. É mais difícil a gente convencer um adulto, uma pessoa mais idosa, que já tem os hábitos muito arraigados, a mudar esses hábitos. Mas uma criança não. Quando você ensina para ela, através da educação ambiental, a separação do lixo, desligar a torneira, desligar a energia, ela não só passa a fazer isso, como passa a cobrar dos pais isso também. Então, ela é uma grande difusora dessas boas práticas de sustentabilidade. As crianças que passaram pelo estande montado no zoológico de Brasília, podiam trocar um brinquedo velho por revistinha, ou simplesmente levar a revistinha da Mônica sobre meio ambiente para casa. O pequeno Vitor nem esperou chegar em casa. Curioso, queria que a mãe contasse a história da Mônica ali mesmo. Olha o Chico Bento aqui, olha o Chico Bento, olha, eles estão indo nadar, filho. Olha que lindo! Os pais ganharam cartilha sobre o consumo infantil. Elaine não perdeu tempo, compartilhou as informações com o sobrinho Ícaro, de 4 anos. Aqui a gente aprende um monte de coisa. Olha, o menino tem um monte de brinquedinho que ele não usa, aí ele divide com as outras pessoas. A educação tem que começar assim, né? Pequenininho. Isso facilita lá na frente, né? No caso, para aprender a não comprar tantas coisas, para aprender a dividir. Muitas vezes a gente tem um monte de coisa em casa que não utiliza, a gente pode doar. De acordo com a gerente de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, A campanha também convida os pais a estabelecer uma nova rotina com os filhos. Uma rotina de que quando elas ganham um presente novo, elas dão aquele brinquedo antigo que elas já não brincam mais, que é para desestimular o acúmulo e o consumismo. A criançada se jogou na brincadeira de perna de pau, malabares e pintura de rosto. Num dia tão importante, a retribuição de tudo isso é o carinho, que não custa nada. Mas eu não estou indo embora não, já quer que eu vá embora?